Ô mulher tutu tutu que não pode ver um cacete Senta no meu, senta no dele Olha só Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no meu, senta no dele Ô mulher tutu tutu que não pode ver um cacete Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no dele Só no meu, senta no dele Senta no meu, senta no dele Ô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Ô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Ô, tá feia pra caralho Ô, tá feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Ô, tá feia pra caralho 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 Amém.